Lote número 13, lote 13, agora sim, Hyundai, é o Elantra, é o Elantra, vamos lá, Lidão, 14, modelo 15, novo carro, tá bonito, hein, 36.300, é isso, bora, 36.300, vai, Lidão, vamos lá, 36.300, 36.300, incremento de 400, vai, vamos lá, 36.300, quem paga mais, é carro de doutor, é carro de doutor, é parte central Goiânia, 36.300, alguém paga mais ou não, parou, 36.300, Riga mais, 65 é a tabela, vamos lá, 36.700, aqui, vai, capetinho, presencial, 36.700, vamos lá, 37.100, já, vamos lá, 37.100, vem, 500 ou não, 37.100, quem paga mais, quem paga mais, vai, 500 ou não, 37.100, posso vender, funciona, vem, foto 360, tá aí pra vocês, olha aí, 37.100, tô te aguardando, 37.100, uma, 37.000, isso aí, Riga mais, 37.000, isso aí, eu posso vender, 37.100, confirmado do senhor, 37.100, última chance, então, 5 segundos, valendo, 37.100, no presencial, eu estou autorizado, 37.100, perdi, presencial, 37.100, foi, com o lote número 20, agora, Amarok, é uma cabine dupla, 4x4, eu acredito, vendendo 12, modelo 13, tá aí, Amarokona, Pátios, Rio Grande do Sul, também, Alvorada, 45, 45 mil, quanta, alguém paga? Alguém paga? Liga, hein, 45, confirmado, é, Goiânia, valeu, 45 mil, vamos lá, ele, 45 mil, vem, 500 ou não, 45, 500, é isso, Goiânia, 45,500, eu posso vender, 45,5, uma, 45 mil e 512, aí, liga mais, 45 mil e 512, aí, liga mais, 45 mil e 512, parou, posso vender ou não, não, 45,500, briga mais, 45 mil e 512, eu vendi, 45 mil e 512, foi, o lote agora, número 34, opa, máquina, corta pra lá, DJ, olha aí, pessoal, vai passar aqui na pista agora, essa Hiluca, olha que produto, é uma Hilux, é uma SRX, é a top tirinha, 2021, 21, só tem 80 mil km, tá aí, Alucona, tá na mão, tá na mão, Alucona, 168 mil, 9, 9, mil e 512, vai, ele, 170 mil e 512, valeu, opa, 170 mil e 512, vai, ele, 70 mil e 512, não perde, não, não perde, não, 71 mil e 512, valeu, 171 mil e 512, aqui no online, e 2, quem paga, 172 mil e 512, vai, 2 mil, briga boa, 3 mil, aqui, valeu, 173 mil, vem, 74 e 4, e 4, e 4 mil e 512, aqui, presencial, 174 mil e 512, ou para ele, 174 mil e 512, uma, 174 mil e 512, parou, 174 mil e 512, vou deixar o incremento de 500, atenção, olha aí, e creme de 500, vai, 175, 74 e 500, aqui, e 5, valeu, opa, 175 mil, eu tenho 176, opa, ele, 76, agora valeu, ele, 176, vai, 176 mil, vai, carpetinho, 76, é sua, opa, 176, uma, 176 mil, duas, e a última chance, no presencial, 176, parou, liga, mais 176 mil, posso vender, última consulta, consulta, agradeço, 176, foi, 176, condicional, está pertinho, já, até para ligar lá, para ver se libera, agora, para ele, vamos para o Fordão, o Fordão, o Epátio São Carlos, também, bonito carro, carro de doutor, está bonito, completasso, 2011, modelo 12, Ford 360, tem 46 fotos, é disponíveis para vocês, mais vídeo, está no site, oferta, quanto, 17 mil, isso, 17 mil, 17 mil, uma oferta de 39 da tabela, menos que isso, não posso nem pegar, tem até vergonha, vai, 17, confirmado, então, obrigado, Paraná, valeu, vou para 17 mil, vem, Neidão, vou para 17 mil, quem paga mais, quem paga mais, eu posso vender, eu posso vender, 17 mil, vai, Neidão, 17,4, 17,4, 840, da tabela, é baratinho, Guarulho, São Paulo, agora, valeu, 17,4, empagou, 800 mil, 1, 17,4, uma, 17 mil, e 400, 800, valeu, Curitiba, valeu, vamos embora nessa, vamos embora, vamos embora, Guarulho, Curitiba, beleza, Paraná, valeu, vamos embora, eu tenho 17,8, uma, 17 mil, 812, aí, preparados ou não, alguém paga mais, 17,8, op, 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 17,8, eu vendi, foi embora, valeu, Paraná, viajou, 43, agora, lote 43, é uma, Mitsubishi, é uma, é 200, é uma Triton, é uma Triton, é boa, é boa toda, bora, Triton, já na oferta, quando vai, é no barato, 53,300, atenção, vendendo a 58 da tabela, 91,300, é a tabela Triton, já na inteira, tá arrumada, é parte, Goiânia, 53,300, o vídeo já tá no site, por 53,300, e aí, parou, 53,800, 53,800, aí, ninguém mais, 53,800, última chance, 54,800, aqui, ô, ô, cai pertinho, aqui, ô, presencial, aqui, ô, 54,300, valeu, 54,300, valeu, 54,300, valeu, 54,300, valeu, 54,300, valeu, 54,300, vai, vai, 54,300, presencial, é, última consulta, Itapuranga, quer pagar mais ou não, 54,300, pareu, parou, 54,800, tamo aí, 54,800, não perde, não, 54,800, 55,300, valeu, 55,300, valeu, 55,300, vai, 55,800, 55,800, 55,800, 56,300, valeu, 56,300, valeu, 56,300, vai, 56,300, vai, 56,300, vendendo no barato, tenta mais quentinho, vai, 800, 800, presencial, valeu, 56,800, posso vender, 56,800, uma, 56,800, 802, contador, valendo, última chance, parou, briga mais, 56,800, posso vender no presencial, 56,800, e, marreta é venda, pode levar, monte, próximo, monte, é um parati, é uma parati, é, cela, 1.6, é assim que fala, parati, cela, 1.6, é, 2.010, 2.011, 3, 12,006, perdeu, 12,009, 12,009, 12,009, cento, para, não, pega, não, deu, 12,009, agora, 13,008, vem, milhão, agora, 13,005, 500, é no barato, 13,500, vai perder, 13,500, uma, 13,008, 13,800, aí, preparados ou não, 14,001, vem comigo, Leilão, 14,001, posso vender, eu posso vender, 14,001, parou, 14,001, liga mais, 14,400, 14,001, vem comigo, Leilão, 14,001, olha aqui, olha o preço de venda, está no preço, essa parati, pegaram, 14,500 é o preço que eu estou autorizado a vender, isso, eu tenho 14,400, certo, mais um tiro já liberado, 14,400, vou pegar um condicional pertinho, 14,700 é vinda, já estarei autorizado, alguém paga mais ou não, 14,007, eu estou autorizado, alô, Paracatu, alô, Minas Gerais, e aí, preparados então, comigo é assim, deu preço, contador, valendo, vai embora, 14,007, 15,000 agora, está no automático, tem que ser rápido, 15,000, vem 300,00 ou não, são 5 segundos, 15,000, agradeço, venda 15,000, foi, chegamos ao lote agora, número 55, lote número 55, é uma pajero Dakar, é uma pajero Dakar, no diesel, no diesel 2012, modelo 13, temos oferta, quanto vale? Pode ser, agora, 58,000, 58,000, vem, Nidão, agora, 58,000, 58,000, atenção, Nidão, 58,000, e 500, quem paga, quem paga, quem paga, Nidão, 58,000, 58,000, e 500, vai, Nidão, 58,000, 58,000, e 500, e meio, quem paga, 58,000, uma, 58,000, duas, aí, ninguém mais, 58,000, parou, posso vender, 58,000, Porto Vem, agora, 58,000, vem, 59,000, vai, Nidão, 500, agora, quem paga, é Goiânia, é Goiânia, 59,000, vai, 60, arredonda a nota, 59,500, eu posso vender, vendendo no jeito, 59,000, o valor de tabela é 97, olha o custo-benefício, pode montar toda hora, atenção, Nidão, 59,000, deixou aberto, arredonda a nota, alô, Rondônia, 59,500, essa aguenta, essa aguenta serviço, 60,000, e aí, alguém paga mais 60, última chance por 60,000, liga mais, posso vender, posso vender 60,000, é em 500 ou não, 60,000, última chance, parou, 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 60,000, liga mais, liga mais, posso vender, 60,000, é barato, 60,000, condicional, 60,000, valeu! Seguimos o lote agora, o número 71, lote 71, Banco Bradescão, dá pra esperar de boa, Banco Bradesco, olhem, vem pra pista, vem pra pista, Banco Bradesco vendendo, tá aí, é um HB20, vamos embora, Comfortline, vem HB20zão, vamos embora, essa moçada é com o Antuvine, quanto vale HB20z, temos oferta, quanto 26,000, valeu, vamos embora, 26,000, agora valeu, 26,000, quem paga 400, vem ele não, 26,000, conta agora, valeu, 26,000 e quatro, alguém paga, não tá na pista aí, olha aí, pratinho, carro é novo, 2.014, modelo 15, Banco Bradesco vendendo, pode montar toda hora, 49 a tabela, atenção, hein, não, 26,000, 26,000, quanto vem ele não, vamos embora, 26,000, é barato, 26,4, valeu, vamos embora, 26,000 e quatro, agora, valeu, 26,4, eu vou vender, 26,8, e aí, cê tá ligado, 26,000 e oito, eu estou autorizado, 26,000 e oito, vem comigo, Leilão, 26,000 e oito, 26,8, 27,200, paga mais ou não, paga mais ou não, 27,2, última consulta, 27,006, valeu, vamos embora, corta pra cá, DJ, fechando, 27,000, 28, 28,4, quem paga é a última chance, 28,000, liga mais, agradeço, 28, opa, marreta é vinda, 28,000, foi, seguimos o lote, agora o número 78, lote 78, opa, uma S10, é uma 2021, 22, empate, UDF, é botuda, tá aí, S10ona, tá na mão, vamos embora, S10ona, olha, quanto, ó, arrumem a minha bateria aqui no Slay, vamos nessa, Leilão, quanto, olha, incremento, tá errado aí, vamos pôr um incremento, 1,500, quanto, né, vem, liga mais, 103,000, eu posso vender, atenção, Leilão, olha a matadinha, 103, e 4 agora, 104,000, liga mais, eu posso vender, e 4, 104,000, ó, incremento de 500, o contador valendo, por conta de vocês, 104,000, última chance, 104,000, liga mais, 104,000, posso vender, 104,000, parou, 500 agora, 104,000, 505, 105,000, vem, liga mais, 105,000, vem, 500, não, não, 105,000, uma, 105,000, duas, aí, tá ligado, 105,000, parou, última chance, liga mais, 500 agora, 106, temos ou não, e 6, tá no automático, tem 100 e dinheiro, pula em cima, 106, mil, parou, 106, agradeço, 106, mil, é condicional, 106.